Olá! 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 Nós fazemos parte do grupo daqui sem lembro de pagá-la. E como a Marnie muito bem disse, nós nos reunimos semanalmente aqui pra jogar Karuta! Vocês estão conseguindo ver aí? Tá todo mundo vendo? Tá, ok. Vocês sabem o que é Karuta? Karuta, ele se utiliza de cartas de diversos formados. Como o próprio nome sugere, vem da palavra português, carta. O nosso primeiro exemplo que nós temos aqui é o Irona Karuta. Esse vocês devem ter visto já em algum lugar. Ele serve pra apropatização de crianças lá no Nihongo. Ele vem em diversos formatos. Ele pode contar histórias, provérbios, até nomes de animais. Mas ele funciona da seguinte forma. Existem dois tipos de Karuta nesse jogo. O primeiro é a Ionifudá e o segundo é a Torifudá. Não sei se falei certo, espero que tenha falado. A gente tem uma pessoa que a gente chama de leitor. O leitor vai pegar Ionifudá e vai ler. Tá escrito aqui. Inumorukedá, danananana, que é kanji, que eu não sei ler. Ninhatadu. E a gente tem a Morifudá correspondente a essa carta. Que nesse caso é o cachorrinho batendo o pezinho aqui com o Hiragana-i. Então assim que se ouve Inumô, você pode pegar a carta que começa com o Hiragana-i. Então o primeiro Hiragana-i que você ouvir é o Hiragana-i que as pessoas vão pegar. Só que isso acontece com todos os silábidos do Hiragana-i. Então A-e, A-x, todos eles. Então o leitor, ele pega essas cartas, lê todas, e as outras pessoas que estão jogando, que podem ser 3, 6, 9, 12, competem pra ver quem pega mais cartas. Tá bom, tá bom. O joguinho é bonitinho, tem o cachorrinho, tem a cartinha que você lê, a cartinha que você pega, mas a gente se reúne semanalmente pra jogar isso? Também. Só que o nosso foco vem em outro tipo de coisa, outro tipo de modalidade, que é o cara tá competitivo. Ele segue o mesmo princípio que o Hiroha, só que ele tem algumas diferenças substanciais. A primeira diferença é no próprio conteúdo dele. Aqui, o competitivo, ele usa a antologia poética do Ogura-Riakuni-ishi. Enquanto o Hiroha pode se fazer de provérbios, de histórias, de nome de peixe, de receita, de ponto turístico, de qualquer coisa que seja passível dessa condensação, já o competitivo, ele só tem um tipo, que é o do Ogura-Riakuni-ishi. É uma antologia escrita há muitos anos, que consiste de 100 poemas, cada um escrito por um ator diferente. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença consiste na Yomi-fuda e na Tori-fuda. A Yomi-fuda aqui seria da direita, que tem um poema dentro do 100. E no Hiroha, quando eles viam a primeira parte, que era I, no Mo, blá, 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 e as pessoas tinham que pegar a carta I, aqui o leitor vai ler a primeira parte do poema, que nesse caso é NANIWAI NO ASHINO KARINE NO KITOYUENI e as pessoas ao invés de procurarem o primeiro minagana que ouvem, elas vão procurar a segunda parte do poema, que é NYOTSUKUSH TEAKUI LATARUBEKI. Nossa, mas isso significa que eu tenho que saber o poema inteiro? Não, não é bem assim. Você precisa saber partes específicas de cada poema, que acabam tornando eles únicos entre os 100. E isso se dá de uma forma muito lúdica e confortável uma vez que a gente vai se jogando. O jogo, ele fica muito melhor se a gente mostrar pra vocês. Como a gente não conseguiu mostrar hoje, a gente trouxe um vídeo pra eles se darm melhor os pontos. O vídeo que a gente vai mostrar pra vocês, vou explicar rapidinho a modalidade pra não ficar tão difícil de se localizar. A gente tem duas pessoas aqui, uma pessoa, o joelho dela tá aqui, o joelho da outra tá ali, e aí elas pegam o número de cartas e dividem igualmente. Então, metade dessas cartas aqui é dessa pessoa e a outra metade aqui é da outra pessoa. E aí, eles competem pra ver quem consegue tirar as cartas do seu território. Ok? Vamos dar uma olhada que fica mais fácil de entender. Aí tem um negócio que parece um mantra que seria um leitor, que tem até um ritmo pra se der 7x. Esse som que vocês vão ouvindo são justamente os poemas que o leitor estaria lendo. Aí vocês podem ver que aparece um espiraganasa aqui embaixo. E lembra quando eu falei que você não precisa saber o poema inteiro? É justamente disso que eu tava falando. Você só precisa saber algumas partes do poema que vocês conseguem identificá-las. E o jogo vai indo até que se acabam as cartas de um dos lados. Deu pra ver melhor como é que funciona o jogo, né? Ainda é complicado só de olhar porque essa modalidade tem uns pormenores, umas regras específicas que não cabe a gente ficar abordando aqui agora porque é muito específico. Mas o jogo é basicamente isso. Você precisa de um pouquinho de memória, de agilidade, reflexo rápido, condicionamento físico, mas são coisas que você vai pegando durante o jogo. Isso é muito divertido. Para aqueles que tiveram um pouquinho mais de curiosidade para saber como é que é, nós nos reunimos aqui toda quinta-feira aqui em Cagaua mesmo, lá no segundo andar, das 7h até as 10h. Também nos reunimos um domingo por mês, aqui também, das 8h até as 15h. Temos um e-mail super criativo, que é caro.tsp.gmail.com e também estamos de corpo presente aqui. Tanto eu, quanto a Júlia. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem tirar com a gente. E nós somos o Mecuri Akai e agradecemos muito pela oportunidade e atenção. Arigatou muito.